Existe uma afirmativa que aponta que o Criador dos céus da Terra e também do ser humano ele deixou a sua assinatura em nosso DNA. Com base nisso, a gente vai comentar isso que está acontecendo aqui. Cientistas gravam dados binários em molécula de DNA. Então vamos raciocinar aqui. Se de fato existe a assinatura do Criador em nosso DNA, fazer qualquer tipo de modificação pode até certo ponto estar modificando essa assinatura ou no mínimo corrompendo aquilo que ele criou. Será que é isso mesmo? Bom, primeiro eu vou compartilhar aqui com vocês essa breve matéria aqui do setedias.com.br que explica essa questão do nome do Criador no nosso DNA. Então em Êxodo é citado o nome do Criador, enfim, e o nome se resume a esse aqui. São essas quatro letras. Opa! São essas quatro letras que estão aqui. Então esse daqui é o nome. São essas as letras caso você queira olhar para cá. Com quatro consoantes e nenhuma vogal. Esse é o nome do Criador. No alfabeto hebraico as letras correspondem a números. Eles não tinham os algarismos arábicos que usamos atualmente. Tomando o alfabeto ocidental como exemplo, teríamos a letra A correspondente ao número 1. A letra B, com 2, C, com 3, sim, sucessivamente. Para escrever então 1 mais 1 igual a 2, eles escreveriam A mais A igual a B. E 1 mais 2 igual a 3, eles escreveriam A mais B igual a C. Para eles, as letras do alfabeto e os números são equivalentes. Tanto que se numera com letras ou com números. Assim, temos que Y equivale a 10, H equivale a 5 e W equivale a 6. Então, sendo o nome do Criador em número convertido em 10, 5, 6, 5. A molécula de DNA, ácido desoxirribonucleico, um composto orgânico cujas moléculas contêm as instruções que coordenam o desenvolvimento e funcionamento de todos os seres vivos, tem uma dupla hélice que contém as informações genéticas de um indivíduo, de seus pais e de seus ancestrais longínquos. Essa dupla hélice é interpretada por pontes que obedecem a uma ordem. Há 10 unidades de informações e uma ponte, depois 6 unidades de informações e uma ponte, depois 5 unidades de informações e uma ponte, e assim por diante. Esse padrão se repete por toda a cadeia de moléculas de DNA. Diante disso, temos o ordenamento molecular 10, 5, 6, 5. E, aplicando o alfabeto hebraico, temos a seguinte equivalência. Y igual a 10, H igual a 5, W igual a 6, H igual a 5. É exatamente o equivalente em hebraico para o nome do Criador. Portanto, o nome do Criador é o que une as duas hélices de DNA. Deus fez questão de assinar a sua obra-prima, deixando seu nome sagrado no DNA. Enfim. Então, a partir do momento que a gente tem o nome do Criador assinado no DNA, ou você pode crer que é apenas uma coincidência, você fica à vontade a isso, né? Mas, a partir do momento que a gente tem essa assinatura, seria lícito, seria bom mesmo, a gente fazer qualquer tipo de modificação no DNA? Bom, com isso, vamos ver aí o avanço da ciência. Imaginem a possibilidade de usar o DNA de uma célula viva para armazenar dados. Isso não apenas seria uma incrível ferramenta para os pesquisadores estudarem a divisão celular, câncer, evolução, envelhecimento e muitos outros campos da biologia, mas também poderia levar a uma maneira de armazenar informações sem consumo de energia. Surpreendente, um laboratório do Departamento de Bioengenharia de Stanford publicou essa semana que foi capaz de gravar um bit de dado dessa maneira. Então, é claro que isso daqui não está falando apenas do DNA no corpo humano, mas muito se fala também a respeito do computador biológico. Então, você criar uma espécie de computador que ele funcione como se fosse uma espécie de corpo, um animal ou um ser humano em si. Os pesquisadores conseguem escrever, ler e voltar a escrever dados binários em moléculas de DNA. Eles chamam sua memória genética de RAD, algo como dado endereçável por recombinase. Esse DNA-RW foi criado usando enzimas de bactérias para alterar sequências específicas de moléculas de DNA. Essas sequências podem ter suas posições alternadas à vontade, o que transforma a molécula no equivalente genético de um dígito binário. Um bit genético, abre aspas, essencialmente, se a seção do DNA aponta em uma direção, ela representa zero. Se ela aponta na outra direção, ela representa um. Resume Pac-Pum, um dos autores do estudo. Uma das possibilidades teóricas seria contar a frequência da divisão das células disparando a morte celular programada caso a célula se torne cancerosa. Sob a luz ultravioleta, placas de petri contendo células brilham vermelho ou verde dependendo da orientação da sua sequência específica do código genético de DNA celular. A sequência pode ser alterada através da técnica RAD, enfim. Então, os caras estão aí falando que eles, muito provavelmente, vão poder curar câncer e diversas doenças mexendo aí no seu DNA. Se, de repente, eles virem que uma célula está com problema, eles podem eliminar essa célula. E hoje a gente já tem feito mudanças de DNA. Essa galera que aplicou aí, ó, tomou uma picadinha aí, a gente tem uma mudança de DNA, algumas delas, né, elas foram feitas para mudar o seu DNA e, tecnicamente, você ser resistente a um determinado mal aí, a um determinado vírus que está rolando. Com isso, a gente vê que o ser humano continua a querer corromper a criação, querer modificar aquilo que o Criador dos Céus e da Terra fez. O ser humano quer se tornar o próprio Deus. Então, essa escalada genética nada mais é do que uma nova torre de Babel que está sendo construída. É uma nova escalada aos céus para fazer o ser humano se tornar Deus, se tornar diretamente uma criatura divina. Para fazer o ser humano não precisar mais de Deus. Para fazer o ser humano tornar-se um Criador. E não apenas uma criatura. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até mais.